Olá, meus amigos e amigas apaixonados pela orquidofilia. Pessoal, olha que lindeza. Já tem umas flores que estão murchas. Olha essa outra plantinha aqui também, eu não sei o nome dela, olha. Mas ela dá esses cachinhos assim, lindo. E aqui as minhas, rosa do deserto, e aqui... Ai, tem uma aranha aqui. A minha branca, tá precisando de fazer poda. Olha, tá passando, começando a passar. Aqui tem outra menor. E aqui tem outras que ainda não floresceram. Nós vamos fazer o vídeo hoje, com essas lindezas aqui, à mostra. Olha lá o fundo das minhas lindinhas. E nós iremos fazer o replante desse lindão aqui, olha. Olha as raízes. Que coisa mais linda estão essas raízes. Esse pseudobulbo aqui de cataceto, eu não sei a identificação, tá? Eu ganhei de uma amiga. E veio sem identificação. Mas olha o tamanho do pseudobulbo. Olha como é grande esse pseudobulbo. E saiu um cakezinho bem aqui. E eu tava com tanta dificuldade pra fazer o replante desse lindo aqui, que vocês nem imaginam. Sabe quando tem aquela planta que você olha? Fala, e agora? Como que eu faço? Estava eu aqui, ó, com esse cataceto aqui e esse cake aqui. Porque olha o tamanho e olha onde ele saiu. Tem outros aqui também, saindo cakezinhos, olha. Tem um bebezinho aqui. Nesse outro aqui, temos dois bebezinhos. Tem um aqui e tem um de cá, saindo. Esses vai ser mais fácil se eu quiser colocar na madeira ou se eu quiser colocar no vazinho ou no pet. Agora, esse eu estava com muita, muita dificuldade de colocar esse lindo aqui na madeira, de fazer o replante. Quando eu ganhei, ele estava apodrecendo. Tá vendo? Aqui embaixo tá podre. A minha amiga ia jogar fora e falei, não, me dá, deixa eu ver se brota. E olha aí o que que veio. Brotou. E eu vou colocar aqui nesse sanção do campo. Eu vou colocar ele desse lado. Eu vou ver qual é o lado melhor. Onde eu não vou estragar muito as raízes. Que eu tenho que colocar as raizinhas de encontro. A madeira. Então, vai ficar assim, ó. Eu vou colocá-la bem assim. Vou colocar o esfagno, o bazacote. E nós iremos fazer o replante desse lindo aqui. O esfagno já está aqui, ó. Lavadinho. Vou pegar aqui um pouquinho de esfagno, pra proteger as raízes. Vou colocar um pouco, umas bolinhas de bazacote. Aqui. Assim. Vou fechar aqui. Assim. E vou colocar ele nessa altura aqui. Porque o pseudoburbo é muito grande. O pseudoburbo dele é enorme. Eu acho que vai dar até trabalho pra eu poder amarrar. Então, eu vou fazer assim, ó. De ladinho. Com muito cuidado pra não estragar as raízes. Só que eu acho que eu vou amarrar primeiro esse esfagno. Porque eu acho que esse esfagno, ele vai se soltar. Eu vou amarrar ele aqui primeiro. Aqui eu vou amarrar. Dá algumas voltinhas, assim. Só pro esfagno ficar firme aqui. Aí eu vou amarrar aqui. Olha, eu amarrei o esfagno. Agora eu vou colocá-lo aqui. Eu acho que assim. Desse jeito aqui. Ele viradinho, com essas raízes pra cá. Assim, ó. Não vai estragar essas belezuras aqui. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou amarrar aqui embaixo. Aqui embaixo. Aí eu não quero que estrague, sabe? As raízes, aí fica com dificuldade. Aqui. Vou amarrar aqui. Eu vou amarrar aqui. E volto com vocês. Olha, pessoal. Eu tive que parar o vídeo um pouquinho pra não ficar longo demais. Eu amarrei aqui embaixo. E amarrei aqui em cima. Porque, por conta do... Do pincel do bubo aqui ser muito longo. Eu fiquei com medo dele pesar se eu amarrasse só aqui e virasse, estragasse essas lindas raízes que estão aqui. Tanto desse lado, quanto deste outro lado. Olha o tanto de raízes lindas. O adubinho está aqui dentro da bolinha do esfagno. E agora, vamos acompanhar o desenvolvimento desse lindo aqui. Depois que eu fizer o replante desses outros dois, eu mostro pra vocês. Tá bom? Vou esperar só crescer mais um pouquinho. Porque eles estão muito pequenininhos, muito bebezinhos. Crescer mais um pouquinho, eu faço replante e mostro pra vocês. Então, era esse nosso vídeo de hoje. Esse lindão aqui que deu esse cake nesse lugar que me deixou louca, sem saber o que fazer. Daí, eu pedi ajuda para um amigo, uma pessoa que cultiva. Ele tem muito catacétons. Gente, coisas mais lindas os catacétons dele. Quem me ajudou foi o meu amigo Eusébio. Que me ajudou com esse lindo aqui. Que me deu essa ideia. Porque eu estava totalmente sem ideia de como fazer com esse cake aqui. Que saiu nesse pincel do bubo deste tamanho. Daí, ele me deu a ideia. E está aqui. Coloquei em prática aqui, juntinho com vocês. Muito obrigada, Eusébio. Que Deus te abençoa. E na hora que eu tiver qualquer dificuldade, eu volto a procurar você. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixe aí seu comentário. Curtam os nossos vídeos. Compartilha se achar que o conteúdo é necessário. Que venha somar aqui no seu cultivo. E venha lhe ajudar e outras pessoas também. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Que Deus te abençoa. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. Tchau.